Apesar de você ter o Z e ser fã do Z, aí você pega o V6 do Z, os V8 que você montou e os 2JZ, a galera que é fã de 2JZ, você já teve algum carro que você não curte os 2J? Não, não curto. Por quê? Porque é bloco de ferro, é motor antigo, tecnologia passada, hoje tem motor melhor, você pega um B58 da BMW e é uma bosta um 2J, é que as pessoas não aceitam. Ninguém tá preparado pra essa conversa. Tipo, hoje as pessoas estão modernizando, entendeu? Tipo assim, esse B58, por exemplo, o Fedrick Asbo, que é no Fórmula Drift, o Papa Dax montou pra ele um B58, é um canhão, é um 2J moderno, entendeu? Só que assim... Esse motor original dá 510Z. Isso acontece, por que o povo gosta de 2J? Ah, porque no Paraguai tem por 10 mil reais, entendeu? Valeu, hein, velho? Apesão, apesão. Tipo assim, motor tudo rodado, zoado, velho, entendeu? No Paraguai. Tipo, eu não curto os bagulhos assim, sabe? É meio simples assim, igual, por exemplo, eu vou comprar um V8, eu vou comprar um V8 zero quilômetro. E mesmo assim o bloco veio. Então a gente vai comprar um 2J e fazer forjadão e foda-se, você troca tudo, você só usa bloco e cabeçote. Então, mas vou dar exemplo pra você. Sabe, eu não gosto de falar coisa, mas assim, já trouxemos 2J pra cá, que tava com o Viro empenado, feito pela Titã Motor Sport. E aí, você vai falar o que pro cara? Conhece a Taita, não? Gringo, meu amigo, ele é bom quando ele quer, entendeu? Ele não é bom porque ele é bom, ele é bom quando ele quer ser bom. Quando ele faz boqueta, ele faz... E ele não te ajuda ainda. É. Então assim, tem muito motor exemplar. Dois? Dois. Dois JZ, que veio com o Viro empenado. Pulou, puliu o caralho, só quebrou o motor porque a montanha cortou. Então tem outros fatores também. Tipo, tem cara na época que tem os Evo 9, o Evo 7, 8, 9 que bombava. O Décio mesmo, comprou o motor 2.2 AMS com tudo, só que era um cara que se precaveu. Chegou no Brasil e falou, abre essa porra aí porque eu não confio no americano. Tudo errado. Tudo errado. Então assim, pra gringo, o Brasil é tupiniquim, meu amigo. Entendeu? E às vezes a gente acha que nós estamos abalando lá, comprando pra caralho. Mas às vezes nós estamos... Sim, nós estamos assim, desculpa falar, pobre perto de muito cara lá fora. O cara aqui, tipo assim, arregaça na compra, entendeu? E assim, projeto surreal, cara. Entendeu? É foda.